Como identificar se a pessoa é hipertensa? No quadro Saúde, o doutor Everton Gomes irá responder essa pergunta e falar também quais são os órgãos do corpo que essa doença pode afetar. Acompanhe! A hipertensão, por aumentar a dilatação dos vasos, por oferecer uma pressão a mais nos vasos do organismo, ela pode romper pequenos vasos que existam em sistemas muito delicados que tenhamos no corpo. Deste modo, os rins, os olhos, o coração, o cérebro, eles podem ser afetados pela hipertensão. Nos rins pode ser ocasionada insuficiência renal, no coração infartos do miocárdio, nos olhos, sangramentos e se associar também com uma outra entidade clínica que nós chamamos de glaucoma. E no cérebro pode ocasionar derrames. Como saber se a pessoa é hipertensa? Durante o dia, é bem importante frisar que a nossa pressão tem alterações que são normais, que são fisiológicas, quando nós fazemos exercício, quando nós caminhamos. Mas a pressão, o diagnóstico de hipertensão arterial, ele deve ser feito pelo médico, ou dentro do posto de saúde mais próximo da sua casa, onde será feita uma consulta, onde será feita avaliações seriadas. Mas mesmo você, no seu dia a dia, pode ou ter um aparelho de pressão em casa, ou se dirigir ao posto de saúde mais próximo para ver a pressão e monitorizar como estão os seus níveis e procurar um profissional de saúde para tirar as dúvidas.